Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova, que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo, uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20h. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite aos presentes, aos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova e aos internautas que nos assistem ao vivo. Estamos no Centro Espírita Joana de Ângeles, entidade mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Temos palestras todas as terças e sextas-feiras às 20h, que podem ser acompanhadas nos seguintes endereços www.sementesdaboanova.org barra rádio web ou facebook.com barra Sementes da Boa Nova ou através de nosso aplicativo que pode ser baixado na sua Play Store. Durante nossas palestras ocorre a evangelização infantil, que atende crianças de 4 a 12 anos. Temos o atendimento fraterno, que ocorre todas as terças e sextas, das 18h às 19h45. Temos uma biblioteca e livraria que estão à disposição todos os dias, das 18h às 20h. Nossos cursos estão abertos a todos os interessados. O primeiro ano é o Evangelho segundo o Espiritismo, de terça-feira à tarde, das 15h às 16h30. E quarta, das 18h30 às 19h45. O segundo ano é o Livro dos Espíritos, de quarta-feira, das 18h30 às 19h45. E o terceiro ano, o Livro dos Médiuns, é de segunda, das 19h30 às 21h. Temos ainda o Estudo do Céu e o Inferno, de terça-feira, das 18h30 às 19h30. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua. Todo sábado, das 15h às 18h30. E a distribuição a partir das 19h. Temos a distribuição de cestas básicas, as famílias carentes. Por isso, aceitamos doações de alimentos, tanto para compor a cesta, quanto para preparar a sopa. Aos sábados, a partir das 18h, temos o Encontro da Mocidade, a partir dos 13 anos. E o nosso grupo de psicografia, do qual lerei a mensagem do dia. Bens materiais. A partilha de bens, geralmente, é o momento onde o espírito, sob pressão de forças incoercíveis, aprende aquilo que, durante a vida carnal, desprezou e ignorou. Os bens materiais carregam consigo forças indeléveis que o trajam às organizações sensíveis, que ainda não aprenderam a valorizar os verdadeiros valores espirituais. Para que não nos percamos nas provas da matéria, deve o espírito, em regime de vigilância constante, observar o divino alerta, quando, em vigília, no Djetsemani, pedia o mestre aos apóstolos. Vigiai e orai. O corpo material, por sua constituição nuclear, produz em sua intimidade forças subatômicas, que impressionam a tecidura perispiritual, de tal forma, suficientemente capaz de alterar suas estruturas sutis. Em contrapartida, as partículas do corpo espiritual também produzem forças eletromotrizes capazes de modificar a matéria bruta. Neste jogo de forças, o coordenador, o engenheiro, o administrador, que é o Espírito Eterno, tem por obrigação dominar uma sobre a outra, isto é, impor o Espírito sobre a matéria. Nesse contexto, quanto mais domine a matéria, impõe sobre ela modificações sutis, a repercutir em processo reverso, no corpo espiritual, e, consequentemente, em seu foco central, o Espírito. Quanto mais domínio sobre si, mais os bens materiais se tornam secundários, utilizando-os de forma sábia e soberana, despojando-se, assim, paulatinamente, de seu peso específico, isto é, de matéria agregada. Ao atingir o apogeu, atinge-se a verdadeira condição de Espírito puro, delineado acertamente por Jesus, quando nos disse, conhece-te a verdade, e ela vos libertará. Fiquem em paz. Novamente, irmãos, estamos nós aqui unidos num único propósito, de alcançarmos o nosso crescimento. E agradecendo pela oportunidade de mais um dia de aprendizado, vamos juntos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Chamo para a palestra da noite nossa amiga companheira de trabalho aqui mesmo de Ubatuba, a Carolina, Carolina Stark, com o tema O Orgulho e a Humildade. Por favor, Carolina. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez é um prazer estar aqui nessa casa de oração. Que Jesus possa nos envolver nessa noite, nos trazendo os ensinamentos da doutrina e que possamos absorver o máximo desses ensinamentos. Na noite de hoje nós falaremos sobre um tema, uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. No item 11, é uma instrução dos espíritos, todo final do capítulo tem a instrução dos espíritos superiores. no item 11, no item 11, é a instrução do Espírito Lacordelle. Esse tema é um tema que aborda duas palavrinhas muito utilizadas por nós. Eu acredito que todos aqui conhecemos o orgulho e a humildade. Eu acredito que todos aqui já tenhamos falado, utilizado o orgulho e a humildade no nosso vocabulário. Porém, muitas vezes nós não entendemos o verdadeiro sentido do orgulho e o verdadeiro sentido da humildade. O Espírito de Lacordelle nos traz esse verdadeiro sentido e a importância que tanto o orgulho como a humildade tem para a nossa evolução, para o nosso progresso. Qual é o nosso objetivo hoje? O de todos nós. Cada um encarnou com um objetivo específico. Porém, todos nós temos o mesmo objetivo em comum, assim como toda a humanidade, que é o progresso. Todos nós queremos crescer, queremos evoluir. Esse é o nosso objetivo em comum. E tanto o orgulho como a humildade fazem diferença no nosso progresso. Por quê? O orgulho segura o nosso progresso, ele impede que possamos progredir. E a humildade alavanca esse progresso. Então, Lacordelle, enquanto encarnado, ele conseguiu vivenciar o orgulho e a humildade em sua encarnação. Ele era de uma família religiosa, os pais dele eram religiosos, e ele se denominava ateu. Uma característica do ateu é justamente o orgulho. Durante a encarnação dele, ele passou por uma experiência religiosa e passou a vivenciar a vida religiosa. Dali, ele começou a enxergar o seu orgulho e começou a trabalhar a sua humildade. Por isso, ele nos vem com bastante convicção nos trazer essa instrução, este ensinamento, para que possamos utilizar isso em nossa encarnação e não perdermos a oportunidade. Orgulho e humildade são coisas distintas. Estão em lados opostos da balança da vida. Não pode uma pessoa ser pouco orgulhosa e pouco humilde. Nem muito orgulhosa e muito humilde. Quando eu sou muito orgulhosa, eu sou pouco humilde. E assim, quanto mais eu elevo a minha humildade, mais eu diminuo o meu orgulho. Porque eles são opostos. Eu preciso subir um para descer o outro. E esse texto, ele nos traz justamente a importância de entendermos como está a nossa balança pessoal. Qual está mais elevado que o outro? Qual que eu preciso modificar? Para isso, eu preciso entender o verdadeiro sentido de cada palavra. Porque muitas vezes falamos erroneamente. Qual o verdadeiro sentido do orgulho? Eu, quando mais nova, eu jurava que orgulho era algo muito bom. Por quê? Vocês podem ver aqui nessa... Vocês podem ver... Eu acho que está ao contrário. Nessa foto, a mãe sempre fala para o filho, eu estou tão orgulhosa do meu filho. A menina se formou, a mãe ficou orgulhosa. E quantos pais não falam isso? Eu tenho orgulho de você. Se a mãe falar isso para o filho, é algo bom. Nós, desde criança, nós cantamos Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Eu pus até ali uma foto do Cacá para lembrar os bons momentos da seleção. Se a gente canta isso, não é quando o Brasil perde, é quando o Brasil está ganhando, quando estamos felizes, está dizendo ali com amor. Então, orgulho, para mim, era uma coisa boa. A mãe fala, a gente canta com tanta alegria? Aí eu cresci. E depois, há cerca de 11 anos atrás, eu conheci a doutrina espírita. Até então, eu era simpatizante. Simpatizante é quando você vai de vez em quando, assiste uma palestra, fica mais dois meses longe, lê muitos livros de romance, que são mais legais, que a gente sabe o que aconteceu com um, aí morreu, virou outro. Isso é legal. Aí os livros doutrinários eram mais chatos, eu deixava de canto. há mais ou menos uns 11 anos atrás, eu conheci uma casa que trazia estudo espírita. Eu me matriculei no primeiro ano, minha filha de cinco anos entrou na evangelização. Logo no comecinho, eu ainda mal tinha aprendido alguma coisa, ela chegou para mim e falou, mãe, hoje eu aprendi sobre as virtudes e os defeitos. Tal coisa é virtude, tal coisa é virtude, tal coisa é virtude. Tal coisa é defeito, tal coisa é defeito, o orgulho é defeito. Eu falei, não, está errado. E olha só que eu jurava que o orgulho era uma virtude. Ela falou, não, mãe, o orgulho é um defeito. Eu falei, não é, o orgulho é uma virtude. E aí eu fui pesquisar e pasmei, porque o orgulho era um defeito. Imagina que eu passava e as pessoas falavam, nossa, a Carol é tão orgulhosa, eu achava que estava me elogiando, eu ficava feliz. Sabe o que é isso? Falta do conhecimento. E aqui nós precisamos ter esse conhecimento. Mas espera aí, então a mãe está triste com a filha? Aqui a gente está tão feliz que o Brasil está ganhando, mas a gente está falando que o orgulho é bom. Então nesse caso, é um orgulho no bom sentido? Existe um bom sentido para o orgulho? Existe o orgulho bom e o orgulho ruim? Mas o orgulho não era um defeito que a gente aprendeu? Como que ele pode ser algo bom? Vamos pensar em outra coisa. Esquece o orgulho. Vamos pensar no amor. Existe o amor bom? Porque quando a gente pensa no amor, é o que? É um sentimento elevado. Eu gosto daquela pessoa, porém eu tenho um amor por ela, eu tenho um sentimento elevado por ela. Sempre que pensamos no amor, pensamos em algo bom. Pensamos no bem. Existe o amor no mau sentido? Nossa, eu te amo no mau sentido. Não existe, né? Ao mesmo tempo que não existe o amor no mau sentido, também não existe o orgulho no bom sentido. Não existe dois orgulhos, um bom e um mal. O orgulho é só mal. O orgulho é só um defeito. O orgulho é só coisas ruins. Não existe um orgulho no bom sentido. Mas como que nós usamos aqui, então? Nós falamos erroneamente. Nós utilizamos uma palavra que nos traz algo ruim, mas usamos no sentido bom. Isso está errado. aqui a mãe deveria falar, eu estou tão feliz pela minha filha, estou tão contente por esta filha. Aqui nós deveríamos cantar, eu sou brasileiro com muita alegria, com muito amor. porque não existe um orgulho bom. O orgulho é algo ruim. E Jesus veio aqui e se empenhou incansavelmente em combater o orgulho. O orgulho e o egoísmo. Que, segundo Jesus, que eles nos trouxeram, são as grandes chagas da humanidade. Então, o verdadeiro sentido do orgulho é ligado à superioridade, à soberba, a você achar que é melhor do que os outros. Isso é o orgulho. O orgulho é uma grande doença em nós. Ele nos arrasta, ele nos prende, ele impede o nosso progresso. Junto com o egoísmo, é uma das grandes chagas da humanidade. E eles estão em todas as pessoas. Por quê? Todos nós somos imperfeitos. Ninguém aqui acha que é perfeito. Nós sabemos que somos imperfeitos. Se somos imperfeitos, ainda temos enraizado muitos defeitos em nós. Se o orgulho é o maior, é o pai de todos os defeitos, com certeza nós somos orgulhosos. Cada um com a sua balança um pouquinho para lá, outro um pouquinho para cá, mas temos isso em nós. E a humildade? Qual seria o verdadeiro sentido da humildade? Aqui nós podemos ver que essa... Eita, estou me confundindo com esse negócio. Essa daqui é uma família humilde. Aqui eles moram em uma casinha humilde, usam roupas humildes, vivem uma vida humilde. Está certo isso? Não, quase não. Mas muita gente fala assim. E muita gente confunde isso. Falta de recursos financeiros, pobreza, não é sinônimo de humildade. Muitas pessoas não têm recursos para comer, para se vestir, não têm onde morar, mas são orgulhosos. Muitas pessoas moram nas ruas e são orgulhosos. Assim como também tem muitas pessoas com excesso de recursos financeiros. Com dinheiro, come do bom e do melhor, veste-se muito bem, mas são humildes. Porque humildade e orgulho não têm nada a ver com a nossa condição financeira. Mas nós confundimos muito isso. Ah, ele é humilde. Porque ele está ali, quietinho no cantinho dele, veste uma roupinha humilde. Usamos esse termo também erroneamente. A humildade é um estado da alma em que a pessoa não demonstra superioridade. A humildade é o carro-chefe do progresso. Raul Teixeira nos disse. Ser humilde não é ser menos que ninguém. É saber que não somos mais do que ninguém. Então, muita gente acredita que a humildade, uma pessoa humilde, é aquela que fica ali no cantinho dela, acovardado. E não. Na verdade, a humildade, ela é graciosidade, ela é generosidade, ela é gentileza, é um estado da nossa alma. Um estado do nosso espírito entendendo que nós não somos melhores do que ninguém. É totalmente o oposto do orgulho, onde eu acho que eu sou melhor que todo mundo. a humildade, não. Um exemplo da humildade, do orgulho, é quando nós temos uma reunião, uma festa da empresa. Então, um orgulhoso, ele chega, ele passa por todo mundo e vai falar direto com o presidente da empresa, com os diretores, porque ele é melhor do que os outros. Ele vai logo falar com os que estão mais ou menos no patamar dele. O humilde, ele entra na festa e ele cumprimenta e conversa com todos por igual, porque ele entende que todos somos iguais, cada um com o seu cargo, porém todos somos iguais. Essa é a grande diferença da humildade e do orgulho. As definições do evangelho, o orgulho, é um elevado conceito que a criatura faz de si mesma, ou seja, a criatura acha que é muito melhor que os outros, ela se eleva acima dos outros. A humildade é a ausência do orgulho. Por isso que ali, para eu aumentar a minha humildade, eu preciso diminuir o meu orgulho. Para eu diminuir o meu orgulho, eu preciso aumentar a minha humildade. Nessa passagem do evangelho, mostra o orgulho como um terrível adversário da humanidade. Por isso é importante nós entendermos ele. Quando nós falamos orgulho, nós pensamos o quê? Eu sou melhor do que você. Se eu sou melhor do que você, eu não erro. Eu sou melhor e ponto. E eu não erro e ponto. Se eu sou melhor que você e não erro, a sua opinião não me interessa. Para que eu vou querer saber a opinião do outro se a minha já está certa? Esse é o pensamento do orgulhoso. Ele não admite que erra nunca porque ele é melhor. Ele não pode errar. Muitas pessoas confundem o orgulho com a vaidade. São coisas diferentes. O orgulhoso, ele sabe que é melhor que os outros. O vaidoso, ele quer mostrar isso. O orgulhoso, ele se contenta em saber. O vaidoso, ele precisa da opinião pública. Ele precisa mostrar, exemplificar. Muitas vezes estão juntos. O vaidoso, muitas vezes, é orgulhoso. Assim, como egoísta também. Porque os grandes defeitos são enraizados todos juntos, um bracinho para o outro, mas são coisas diferentes. Então, o vaidoso se preocupa com a opinião dos outros. O orgulhoso, não. ele já tem certeza da opinião dele. E o orgulho, ele é traiçoeiro. Porque agora a gente está falando do orgulhoso, do orgulhoso, a gente pensa em quem? Nos outros. Ah, ela falou, agora eu lembrei, o meu chefe é assim, o meu vizinho é assado. Mas o orgulho é traiçoeiro porque ele engana nós mesmos. Nós mesmos achamos que não somos orgulhosos. porque existe o orgulho em ser humilde. Eu acredito que eu sou humilde, eu tenho orgulho disso. Eu sou tão boa. Nossa, eu ajudo os pobres, eu faço caridade, eu estudo. Ela não. Ela, nossa, essa daí não faz caridade. Ela não faz caridade, não ajuda ninguém, não está estudando, não está fazendo nada. Esse é o pensamento do orgulhoso. Ele está sempre assim. E como o outro erra, ele tem direito de criticar o outro. Ele pode criticar. Porque ele está acima de todo mundo. Então, o orgulhoso está sempre criticando, sempre olhando o defeito. Onde o outro tropeçou, onde o outro errou. O humilde já não faz isso. Sabe por quê? Quando o humilde vê alguém errando, ele entende assim, errar é humano. Até eu podia ter errado assim. E ao mesmo tempo que ele pensa que até ele poderia ter tropeçado como o outro, ele já se nivelou no outro. Ele não vai criticar o outro. Essa é a diferença entre o orgulho e a humildade. Então, a gente pensa assim, eu não sou orgulhoso. Mas como que nós vamos saber? Alguma vez, algum familiar falou, olha, você é orgulhoso. Se falou, então é. Ainda mais quando é familiar. Porque, às vezes, o amigo a gente acabou de conhecer. E aí eu tenho esse orgulho em ser humilde. Eu passo essa imagem que eu sou humilde. Enganei o amigo, eu estou enganando a mim mesma. Como que eu não vou enganar meu amigo? Agora, a família, a gente não engana não. Eles já conhecem a gente. Então, se algum familiar alguma vez falou que qualquer coisa que você é orgulhoso, é porque você é. Outra coisa, outro teste interessante. A gente pensa em alguma pessoa que a gente tem certeza que é orgulhoso. vamos pensar o que essa pessoa faz que a caracteriza como orgulhosa. Quais são as atitudes que essa pessoa tem que eu tenho certeza que ela é orgulhosa. E a partir do momento que eu começo a pensar assim, eu pego essas atitudes que ela tem e penso, será que eu não tenho essas atitudes? Será que eu já não agi dessa mesma forma? Às vezes, não naquela direção, naquele sentido, mas em outra ocasião eu não tive a mesma atitude que ela está tendo? E quantas e quantas atitudes nós vamos ver que nós temos também, mas nós não enxergamos. Porque o orgulho nos impede de enxergar o nosso erro. Sabe um exemplo? Vamos pensar numa criança que está fazendo natação. E a criança ali é orgulhosa, fala, eu sou bom na natação. E ele vai lá, ele tem uma respiração boa, ele tem o braço bom, mas ele não está batendo o pé. Ele não está vendo isso. E o treinador está falando, você não está batendo o pé, você não vai nadar tão rápido. Ele acha que, o moço não está batendo bem na cabeça. E a mãe fala, e os outros falam, ele não enxerga. Ele não enxerga, porque para ele, ele está fazendo tudo certinho. No dia que ele enxergar, ele vai melhorar. Mas enquanto ele não enxergar, por mais que ele não ganhe a corrida, para ele, ele é o melhor. E assim é o orgulhoso. Ele não enxerga o próprio defeito, ele não enxerga os próprios erros, os próprios atos errados. E se você não enxerga onde você erra, como você vai melhorar aquilo? E se você não melhorar aquilo, como você vai progredir, como que você vai crescer? Então é necessário tirar o orgulho, essa máscara do orgulho, para que possamos enxergar onde nós estamos errando. Devemos ter cuidado com o orgulho, porque ele nos segura para baixo. Está vendo esse saquinho aqui? É o orgulho. Enquanto a gente não soltar dele, a gente não vai evoluir. E não vai evoluir, não vai sair dali. Agora imagina que nós tivemos uma grandiosa oportunidade de encarnarmos aqui. Porque é uma grandiosa oportunidade. Quantas pessoas não queriam estar aqui? Aí eu venho com o objetivo de crescer, com os meus objetivos pessoais, e volto igualzinho eu cheguei. Por quê? Não quis me desfazer do meu saco de orgulho. Não saí dali. Fiquei ali, não, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Quantas vezes nós não batemos cabeça que estamos acertando, porque não queremos ver o nosso erro. Não queremos ouvir o que os outros nos falam. O orgulho é o maior adversário do nosso progresso. Ele nos impede de crescer, de progredir. E qual é a origem do orgulho? Esse daqui é um quadro da evolução espiritual. Do lado de cá é a animalidade. Nós começamos, todos nós, espíritos ignorantes. Simples e ignorantes. E vamos em sucessivas encarnações, aprendendo, crescendo, evoluindo, para chegarmos a espíritos puros. Quanto mais aqui nós estamos, mais influência da matéria, mais apegados à matéria, mais orgulhosos nós estamos, mais ignorantes nós estamos, mais irresponsáveis, agimos mais com o instinto. Quanto mais próximo daqui, mais espiritualizados nós estamos, mais a influência de lei do amor, quer dizer, tratar bem ao próximo, trazer o amor, a caridade, mais conhecimento nós temos, mais responsabilidade, sabedoria e razão. Ou seja, quanto mais nós aprendemos, mais nós evoluímos. O orgulho está ligado aqui. Está ligado à matéria. Então, quanto maior o apego material, mais afastado nós estamos de quem? De Deus. Porque Deus é o máximo de elevação que existe. Então, quanto mais aqui, mais longe Deus está de nós. Então, nós vemos muitas pessoas que são totalmente apegadas à matéria. É claro que nós temos que ter recursos materiais. Devemos trabalhar para comprar a nossa comida, para dormir, para nos vestir confortavelmente. Mas não fazer disso um tudo na nossa vida. Não ser isso nosso objetivo de vida. Nós devemos entender que o nosso objetivo é muito maior. Agora, porque tudo que nós conseguimos aqui, aqui vai ficar. Toda matéria, assim como a Hebel acabou de ler a nossa mensagem, a doação material que existe aqui, fica aqui. O espírito desencarna e não leva nada. Como diz o caixão, não tem gaveta. Tudo vai ficar aqui. Então, quanto mais apegado à matéria, mais afastados de Deus. Aquelas pessoas que têm muito poder, muita riqueza, que eles só querem matéria, só querem grandeza, só querem riqueza, muitos deles são ateus. Os que não são, têm aquela fé cega. Sabe? Porque eles são tão orgulhosos que eles não aceitam nem o fato de Deus ser maior do que eles. Eles vão ver na religião aquilo que lhes convém. Não é aquilo que a religião está ensinando. É aquilo que eles querem que a religião ensine. Se vai o contrário do pensamento deles, eles ignoram. E é isso que acontece. Então, é hora de nós nos perguntarmos qual é o tamanho de Deus na nossa vida. O quão nós estamos afastados de Deus. Essa é uma historinha de um menino que pergunta ao seu pai, muitos devem conhecer, o menino pergunta ao pai, pai, qual é o tamanho de Deus? O pai pede que ele olhe para o céu e fala assim, qual é o tamanho daquele avião? O menininho olha e fala, ah, esse avião é muito pequeno. Aí o pai pega o menino e leva até um aeroporto. Chega na pista, perto daqueles boings enormes, que para a gente já é grande, imagina uma criancinha pequenininha. Aí o pai fala, e agora? Qual é o tamanho deste avião? O menino fala, nossa, pai, esse é muito grande, esse é enorme. Aí o pai fala, esse é o tamanho de Deus, assim é Deus na nossa vida. Quanto mais próximos estivermos dele, maior ele será na nossa vida. Então, se nós voltarmos a esse quadro, é essa imagem que o menininho tem. Quanto mais enraizados na matéria, nas coisas ruins, nos defeitos, mais longe Deus vai estar da nossa vida. Vai ser aquele aviãozinho pequenininho. Mais fácil da gente ter o nosso orgulho e dizer assim, eu sou maior que Deus. Eu olho, meu corpo é muito maior do que ele que está ali. Agora, quanto mais nós fizermos o bem, mais próximo estaremos de Deus. E maior ele será na nossa vida. Essa é a lição que o Evangelho nos traz. Então, na balança divina, essa é a mensagem de Lacordelli na lição. Na balança divina, são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. ou seja, somos todos iguais e aquilo que nós fazemos de bom, tudo que nós temos de bom, é aquilo que vai nos distinguir. São da mesma essência todos os espíritos e formados de massa igual todos os corpos. Todos nós temos corpos com a mesma massa. A química não descobriu a diferença no sangue do plebeu para o sangue do milionário. O sangue é tudo igual, o corpo é tudo igual. Não, existem algumas diferenças físicas que não importam, porque somos todos iguais. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eu posso vir de uma família nobre, eu posso ser o fulano de tal. Morri, sou igual a todo mundo. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da aventura dos eleitos. estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Então, diante dos olhos de Deus, o que importa é o quão caridoso eu fui, o quão humilde eu fui. Isso sim é uma nobreza. Isso sim é o que vai elevar o espírito. Qual o tamanho de Deus na minha vida? Isso é hora de me perguntar. Então, é muito fácil eu olhar para os outros. Ah, eu fui hoje em uma palestra, agora eu sei tudo de orgulho. Eu sei que ele é orgulhoso, eu sei que ele faz isso, ele faz aquilo. A gente já começa a pensar assim, não é esse o intuito da lição do Evangelho. O intuito não é que a gente comece a olhar nos outros, é que a gente comece a olhar para nós mesmos. É que a gente comece a entender que nós somos orgulhosos. E admitir isso, sem vergonha. Porque todos somos orgulhosos. Não tem um que não tenha orgulho. Porque não existe espírito perfeito aqui, encarnado. Não aqui nessa casa, não aqui nessa cidade, não aqui no país, não aqui nesse planeta. Todos estamos aqui para crescer, para evoluir. Nessa lição, ele nos passa a passagem de quando Moisés subiu ao Monte Sinai e o povo de Israel esqueceu o verdadeiro Deus, juntou as suas joias e construiu o bezerro de ouro. E Lacordé, ele nos fala o quê? A gente achando que está no nível de Moisés. Mas aí ele nos traz que a gente está no nível lá do pessoal. Porque Jesus veio e nos trouxe os seus ensinamentos de amor que estão aí ao alcance de todos nós. E nós fazemos o quê? Nós usamos só aquilo que nos convém. Porque ainda temos o nosso orgulho. Nós usamos só, construímos um Deus de acordo com o que a gente quer. O nosso senso de justiça ainda está desequilibrado. Então, aquilo que é bom para mim é justo. Aquilo que não é bom para mim não teve justiça. Aquela pessoa está com inveja, isso daqui está errado. E a gente vai colocando os pitacos às coisas. Nós vamos criticando os outros. Mas quem foi que me nomeou fiscal da consciência alheia? Eu não tenho que criticar os outros. Eu não tenho que olhar os outros se são ou não orgulhosos. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar os ensinamentos que o mestre nos deixou e pensar o que eu estou fazendo dele. Em determinadas atitudes que eu fui egoísta, que eu fui orgulhoso, será que Jesus faria diferente? É claro que sim. É assim que nós devemos pensar. E a humildade? Já sabemos que para subir a balança da humildade, é preciso diminuir o orgulho. Para entender a humildade, precisamos entender que ela é uma virtude ativa. Muitas vezes a gente acha que o humilde é aquele covarde que fica ali no cantinho dele. Não é. Humildade é algo ativo. É uma virtude esclarecedora, que orienta, que ilumina, que diz sim quando é preciso e diz não também quando é preciso. Sem faltar com a verdade, sem faltar com o amor. Verdade é algo bom. O amor já sabemos que é algo bom. E a humildade é algo bom. Então, tudo isso que é bom, que é do bem, nós precisamos colocar em ação. Não adianta eu ser uma pessoa boa e ficar reservada ali. Não adianta eu ter o conhecimento e não passar para os outros. Não adianta eu ter tanta energia boa dentro de mim e não colocar em prática. Por isso, Jesus nos trouxe fora da caridade e não há salvação. Porque não adianta eu ser amorosa, mas deixar o amor ali comigo. Eu preciso usar aquele amor. Eu preciso colocar, jogar para o mundo. E a humildade é assim. Como que a humildade vai ser uma virtude, um sentimento tão nobre, vai ficar só para mim? Eu preciso colocá-la em prática. A humildade é a trilha sob qual o amor se move. Se eu não me engano, foi Raul Teixeira que passou isso. Então, vamos pensar que o amor seria o trem. Mas o trem sozinho não anda. O que vai colocar o amor para andar? A prática da caridade. Mas o meu trilho, que seria a humildade, está emperrado. Está com aquele saco de orgulho em cima dele. Não vai passar. O trem vai ficar ali andando de picadinho, batendo, 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 batendo. Enquanto eu não for tirando os defeitos, as pedras de cima do meu trilho, enquanto eu não deixar o meu trilho livre, que seria a humildade, o meu trem não vai seguir adiante. Então, a humildade é o trilho pelo qual o amor vai passar, vai se mover, vai crescer. Tudo o que eu faço de bom, todo o meu bom sentimento, as minhas boas ações, tudo isso vão me mover, vão trazer coisas boas. E eu vou olhar para o sentido qual? Angelical. Todas as minhas pequenas atitudes, pequenas que sejam mesquinhas, eu vou estar virada ao contrário. Eu não vou nem estar olhando para Deus, vou estar olhando para o outro lado. Então, é assim que nós temos que pensar. Ninguém consegue amar se não for humilde. Eu não consigo fazer o bem, praticar o bem, se eu não tiver a humildade. Como que eu vou praticar o bem achando que eu sou melhor do que o outro? Eu vou praticar o bem com ostentação, para querer me mostrar. Aí a falsa, a falsidade, o orgulho em ser humilde. Então, tudo isso que eu faço com orgulho não vai valer de nada. Qual é o ponto máximo da humildade que nós conhecemos na Terra? Jesus. E Jesus não fugiu. Ele não se omitiu. Ele não era aquele bolzinho que ficava ali, falava tudo que... Ele concordava com todo mundo. Não, pelo contrário. Ele era firme naquilo que devia ser. Ele em nenhum momento fugiu da luta. Nem naquele dia que foram lá perguntar quem é Jesus, antes de Judas lhe dar um beijo. Qualquer um de nós fugia. Não sou eu, né? Mas não, ele falou, sou eu. Ele foi lá. Ele não faltou com a verdade. Ele não se omitiu. E nós achamos que somos humildes e muitas vezes nos omitimos, nós fugimos. Às vezes de elogios, as pessoas vão nos elogiar e falamos assim, que isso, imagina. Não é para tanto. Seu bolo estava uma delícia. Imagina, já fiz melhores. É a falsa humildade. E nós fazemos isso. Que isso, não fui. Não é para tanto. Já foi melhor. Qual seria a resposta certa? Olha lá, a gente fazendo a falsa humildade. O pessoal elogiando, a gente fugindo. É porque a gente é errado? A gente está fazendo isso de maldade? Não. É porque a gente ainda não conhece a resposta certa. Uma pessoa que vai agir com humildade vai agradecer. Simplesmente porque a gente não vai faltar com a verdade. Obrigada. Fiz para que você gostasse. Qual é a cozinheira que vai cozinhar um bolo para que as pessoas não comam? Para que as pessoas detestem? Qual é a costureira que vai costurar uma roupa para que ninguém goste? Qual é o agricultor que vai plantar e vai colher para que ninguém use o seu produto? As pessoas fazem e gostam do elogio. Claro que a gente não vai fazer para ser só elogiado, que aí já chega na vaidade. Agora, se a pessoa elogiou a sua comida, se a pessoa falou, nossa, que quadro bonito. Obrigada, fui eu que pintei. Que bom que você gostou. Agora, ela fez um quadro. Olha que quadro bonito você que fez. Não, foi ela que fez. Foi um trabalho muito bem feito. Eu também gostei. Porque a gente também não pode pegar os louros do outro. Nós não podemos faltar com a verdade. Tudo que é bom, nós devemos fazer. Então, a verdade é algo bom. Nós não podemos fugir da verdade. Jesus não fugiu da verdade. Quando as pessoas perguntassem, você é o caminho, a verdade, a vida? Ele fala, não, não sou não. O que é isso? São seus olhos. Não sou o caminho da salvação. Para onde iam os discípulos? Ia ficar todo mundo perdido. Não, ele era firme. É esse daqui. Pronto. Sem se enaltecer. Sem falar, eu sou o bom. Eu sou Jesus. Me sigam. Não. Ele simplesmente agia simples e falando com a verdade. E nós, muitas vezes, não sabemos como lidar. Gostamos, mas não sabemos como lidar. Então, é a falsa humildade. Tudo que é ruim é ligado ao orgulho e ao materialismo. Tudo que é bom é o contrário. Nos aproxima de Deus. Assim como a humildade. Então, nós devemos focar na humildade porque ela é o progresso. É ela que vai nos trazer a nossa oportunidade de crescer. Aí, em poucos minutos que estamos aqui, nós já conhecemos muitas coisas que nós achávamos que éramos humildes e descobrimos que não eram. Muitas coisas que a gente jurava que não era orgulhoso e descobrimos que somos. E aí a gente fica como desesperado. Fala, meu Deus, eu achava que eu era ruim, agora eu estou pior ainda. Fui numa palestra achando que eu ia sair elevado, saí acabado. Não é essa a intenção do Evangelho. Ele nos trouxe essa mensagem para que a gente saísse deprimido. Pelo contrário, ele trouxe para que a gente refletisse as nossas atitudes. A partir do momento que eu conheço a mim mesmo, questão do livro dos Espíritos 919, qual é o meio prático mais eficiente que o homem tem de se melhorar nessa vida? E os Espíritos respondem. Um sábio da antiguidade, Volodice, conhece-te a ti mesmo. Então, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, que eu começo a olhar para mim, será que eu estou batendo o meu pé quando eu estou nadando? Está todo mundo me falando isso? Será que eu não estou errado? E começo a reparar. Olha, é verdade, se eu batesse o pé é mais rápido. E assim é com todos os nossos defeitos. Nossa, mas você é tão egoísta. A gente fala, esse daí não sabe o que fala. Não. Vamos analisar. Vamos pensar se é ou se não é. Não adianta nos desesperarmos se a gente planejar algo grandioso. A gente não vai conseguir cumprir. Nenhum orgulhoso quer ver que errou. Então, por isso que muitas vezes finge que não viu os defeitos. Então, eu vi que eu sou orgulhosa, eu preciso melhorar isso. Mas não adianta eu fazer um plano que nem aquelas dietas que a gente faz. Vou ficar um ano sem comer chocolate. Não deu dez minutos, a gente já está tremendo de vontade. Então, nós devemos agir com cautela. Como nós devemos pensar? Como a linha dos alcoólatras anônimos. O que eles fazem? O primeiro passo é a aceitação. Eu preciso aceitar que eu tenho defeitos. Eu preciso aceitar que eu não sou perfeito. Admitir quais são os meus defeitos. Olhar para dentro de mim. O segundo passo é procurar o auxílio. No nosso caso, qual seria o nosso auxílio? O conhecimento. A instrução. Conhecer aquilo tudo que tem à nossa disposição e a gente passa batido. Outro auxílio, a prece. Por que eu só faço prece quando estou desesperada, precisando? Por que não todos os dias? Fazer um evangelho no lar, a prática do evangelho no lar. Uma vez por semana, sempre no mesmo horário, eu reunir a minha família e fortalecer o meu lar. Junto com os ensinos do evangelho. Eu abro o evangelho, leio um trechinho. Comenta-se naquele trechinho. Na outra semana eu leio o trecho seguinte, ou abro aleatório, ou vou lendo na sequência. Isso fortalece o lar e todos aqueles que moram conosco. Outro auxílio, que é o maior dos remédios para todos nós, a prática da caridade. Muita gente está cheia de problemas, cheia de coisas para resolver e não consegue. Por quê? Está cheia de energia boa que precisa ser gasta. Bastava praticar a caridade. E praticar a caridade não é só fazer doação. Praticar a caridade é em todos os sentidos, principalmente no sentido moral. Estar pronto a ajudar sempre, estar pronto a sorrir, estar pronto para dar um conselho, para se calar, para ouvir. Isso é a prática da caridade. A todo instante nós temos essa oportunidade. O terceiro passo, que todos conhecem só por hoje, é uma reflexão diária de nós mesmos. Todos os dias parar e pensar em quais momentos eu fui orgulhoso. Em quais momentos eu agi com minhas virtudes, com a minha humildade, com o meu amor. Porque pensando assim, na segunda vez que eu errar, eu vou errar e logo em seguida vou lembrar. Falei, nossa, fiz a mesma coisa. Na terceira vez que eu fizer, um pouquinho antes de eu fazer vai vir na minha cabeça. Mas mesmo assim eu faço. Aí falo, ainda pensei antes e fiz. E assim a gente vai se domando. Aí, um pouquinho antes falo, nossa, parei na beiradinha. Ainda bem que não agi daquela forma. Porque eu estou sempre refletindo o que eu estou fazendo de errado. Até que um dia eu vou usar a minha razão. É o que a doutrina nos traz. A fé raciocinada. Onde eu raciocino. E o raciocínio nos eleva, nos leva mais próximos de Deus. A questão 909 do livro dos espíritos. Kardec pergunta para os espíritos. Pode o homem, com os seus esforços, vencer as más inclinações? Quer dizer, com o esforço próprio do homem, ele consegue domar o seu orgulho e todos os seus defeitos? Porque parece muito difícil. E aí os espíritos respondem, sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Quando nós falamos em insignificante, já é uma coisa assim, abaixo do zero. Você fala, vamos no cinema, você tem dinheiro? Eu falo, meu dinheiro é insignificante. Quer dizer, a pessoa não tem como ir no cinema. Aí eles não falam que é insignificante. Eles falam que é muito insignificante. Quer dizer, eles acabaram com a gente. Então a gente fala, mas é tão difícil. Não é difícil, é muito insignificante. Basta um pouquinho assim, a de força de vontade. O que lhe falta é a vontade. Quer dizer, eles pisaram em cima da gente mesmo e falaram, está na hora de acordar. Não é difícil, é frescura de vocês. É preguiça de vocês. É drama de vocês. Basta querer. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Quer dizer, a gente não faz, não procura. A gente quer um remédio imediato. A gente acha que vir aqui vai tomar um passo, vai receber um passo e vai sair novo. Mas e tudo que eu estou fazendo de errado lá fora? A gente sai elevado. Mas se você continuar fazendo os mesmos erros lá fora, você vai estar aqui na outra semana igualzinha. A gente precisa aprender, precisa usar esses ensinamentos. Para quando chegar aqui, só equilibrar energeticamente. Para quando chegar aqui, a gente receber os bons conselhos. Porque já estamos elevados a semana inteira. Já estamos firmes no nosso propósito, da nossa prece diária, das boas ações. Porque a humildade, ela caminha com a honestidade. Então, a honestidade não é só você devolver os cinco reais que a moça do caixa te deu a mais. A honestidade é você pensar, agir e falar na mesma direção. E uma pessoa humilde faz isso. E nós devemos fazer isso. Porque senão estamos tendo aquela fé cega. Que a gente vem, fala que fez, fala que não fez. Mas não faz. Pensa uma coisa, fala outra e age de outra forma. Então, sempre que a gente agir voltado para o bem, estamos voltados os olhos para Deus. Sempre que em pequenas atitudes, pequenos atos, gestos, a gente faz, dá aquela derrapada, a gente está virando um pouquinho mais para o outro lado. Então, o esforço é diário. Precisamos querer melhorar. E aí tem a mensagem do oceano. Um oceano tão gigantesco. Acho que cortou ali em cima. Está perguntando por que o oceano é tão imenso, tão enorme, tão grandioso. É porque ele teve a humildade de se colocar alguns centímetros abaixo de todos os rios. Sabendo receber, tornou-se grande. Se o oceano quisesse ser o primeiro, colocando-se centímetros acima dos outros, ele seria um rio. Ele seria uma ilha. Porque toda a água dele ia evacuar para os rios. Então, este é o oceano. Esta é a mensagem da humildade. Precisamos crescer, mas sem deixar de sermos pequenos. Precisamos evoluir, mas com humildade. Pois sem a humildade não seremos grandiosos como o oceano. Para finalizar, Lacordelli nos diz, Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos toquem o vosso coração. Sede generosos e caridosos sem ostentação. Quer dizer, fazeio bem com humildade. Que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados do orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos. E atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus. Agora ele vos envia tantas provas. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Mas, se permanecer desensíveis a voz dos espíritos, enviados para purificar e renovar as vossas sociedades civilizadas, ricas em conhecimento e não obstante tão pobres dos bons sentimentos. Ah, nada mais vos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai. E então, nós todos que trabalhamos para o cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor, por sua inesgotável bondade, e para o glorificar por todos os séculos. Que assim seja. Então, essa é a mensagem de Lacordelli. Nessa instrução, eu convido a todos a lerem novamente, porque eu dei só alguns pitacos ali nas instruções dele, para pegar essa lição e ler com mais afinco. E ele nos traz justamente isso. Conforme nós vamos fazendo bem, com humildade, com generosidade, vamos destruindo os nossos altares do orgulho. Vamos jamais duvidando da bondade de Deus. Sempre confiantes, porque aqui estão, aqui está a prova que os nossos amigos espirituais estão prontos para nos auxiliar. esperando que a gente faça, por favor, me ajude. Que a gente deixe o orgulho de lado e fale assim, numa prece, não tenha vergonha de pedir numa prece. Não vamos querer modificar-nos sozinhos. Temos tanta gente para nos ajudar. E assim nós vamos ajudando aqueles que também precisam. E um ajuda o outro, entendendo que somos todos iguais. E pensando, qual o tamanho de Deus na minha vida agora? E qual o tamanho que eu gostaria que Deus estivesse na minha vida? E com essa mensagem do Chico Xavier, eu encerro as palavras da noite. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser melhor a cada dia. Então, vamos deixar os outros. Ele é orgulhoso, ele é egoísta, não é problema meu. Porque o meu problema é muito maior. Então, é a mim que eu preciso me esforçar. Um esforço muito insignificante. Eu já vou dar um passinho a mais no progresso. E certamente, irei desencarnar com a consciência tranquila que saí daqui melhor do que aqui entrei. Eu agradeço a todos a oportunidade. Convido a todos a lerem essa passagem do Evangelho. e que tenhamos todos uma boa noite. Apertando o botão, irmãos de caminhada. Muito obrigado, nossa palestrante. Eu particularmente agradeço a todos aqui, porque estamos juntos, seguindo-os. Juntos, a cada dia, em direção ao nosso Pai, ao nosso Criador. E assim, humildemente, pedimos ao Pai que disserre o véu que esconde a sua verdadeira intenção que disserre o véu da ignorância que teimamos em deixar em nossos olhos. Pedimos ao Pai que nos acompanhe, que nos direcione para o caminho do amor, da humildade e da caridade. Agradecido que estamos.